Fala meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem vindos novamente ao Zombie e vamos continuar a nossa sobrevivência, de onde a gente parou. Agora a gente está indo em direção a torre. Eita cara! Mulher boa de estilo. Meu amigo. Ajuda minha amiga. Calma. Se eu puder me ajudar, eu preciso esclarecer as outras partes. Obrigado meu amigo. Eita! O que é isso cara? De onde? Corre! Eu sei que é essa torre, meu amigo. É tenso. É cheio de zumbi aqui pessoal. Cara, se eu morrer aqui vai ser muito. Calma. Espera um momento. Calma senhora. Está muito cheio de zumbi, não dá. Tem que limpar a região mesmo assim, olha. Eu quero item de cura, eu estou precisando de item de cura urgente pessoal. Eu estou tenso, tenso. Eu não quero morrer cara, aqui não, aqui não. Por favor, aqui não. Ai, eu morri. Olá, eu morri. Zumbi, não. Zumbi, não. Entrou alguma cutscene, eu nem sei porquê. Mas fui bem, eu acho que eu morri. Derrubado o helicóptero, os corvos. Já era o reforço, cara. Com o laser, vamos. Tentar recuperar o nosso loot, né. Nossa. Estou quase morrendo também. Estou quase morrendo. Com a personagem aqui. Olha onde a gente morreu aqui. Ai, ai, cara. Pera aí. Tenho que jogar fora algumas coisas. Jogar fora isso aqui. Vou botar isso aqui também. E também. Peguei o item, cara. Beleza. E o objetivo não é mais pra cá, não. É pra outro lugar, velho. O problema é que eu vou ter que fazer o maior rolê pra tentar sobreviver e não morrer e ir pro outro local, velho. Sem ter de coisa, tá difícil, pessoal, tá? O negócio tá punk. O zumbi ali, ó. Na minha saída. Beleza. Bom, eu abri uma rota, né, a rota da torre. Eu fui por esse lado aqui, ó. Porque eu não sabia como é que eu voltava, não lembrava. Aí eu abri essa rota, agora a gente tem acesso à torre. Agora eu vou lá pra zona segunda, né. Eu já consegui pilhar o que tinha nessa região. O problema é que a gente tá fraco agora. Então eu não sei, cara. Pra cá eu nem sei onde leva, deixa eu ver. Se tiver um zumbi aqui eu vou ficar muito puto. Na moral. Eu vou ficar muito puto. Trancada. É, não tem nada. Ali a zona segunda, né. Eu não sei se eu vou atrás de algum medkit. Provavelmente eu vou ter que ir atrás. Vou lá pro abrigo agora. Cadê o abrigo? Ó, a próxima missão é no mercado, né. Black Lane. Black Lane. Então, meus amigos. Não sei. Complicado. Vou pular isso aqui. Vou salvar logo. Esse cara fala demais, hein. Vou te contar, meu amigo. Fala demais. Pelo que é a mulher. Ah, regenerei minha vida. Ah, eu não lembrava dessa, cara. Daqui. Daqui. Aquele. É. O que é esse aqui? Bolo. Beleza. Eu acho que eu vou começar ela, vou finalizar mais lá pra frente em outra, que agora é o mercado né, então vamos, beleza, vamos continuar aqui pessoal, reabastecer o gerador, eu estou seriamente pensando em usar as armas de fogo, apesar que as armas de fogo serão muito necessárias no final do game, porque esse jogo ele é muito apelão, ele nem é zumbi normal. E aí, peraí, ferrou, nossa, zumbi overpower cara, começou, começou a treta meu amigo, começou a treta, vou colocar uma bomba aqui, é. Ai! O que é isso aqui? Ou, carta, tem o que aqui, não sei o que que é isso. Molostov, é bom né? É bom que aí a gente, sabe o que vai acontecer agora? Eu vou ter que ir lá na nossa zona segura, salvar de novo e voltar. Vai ser esse procedimento, até eu conseguir achar um item de cura, porque não tá dando meu amigo. Não tá dando mesmo. Tem melhoria também de arma né? Lá vamos nós, de novo. Bom pessoal, eu salvei e me curei também né? A gente tava quase morrendo, só que eu vou finalizar o episódio por aqui tá? Porque começou a chover aqui, eu não gosto de tá jogando ou mesmo gravando quando tá chovendo, porque tem aquela questão de trovão né? E é perigoso, é muito perigoso. Então começou a dar uma chuva daquelas aqui, então vou tá finalizando aqui o episódio. Esse vai ser mais curtinho né? Mas a gente vai dar continuidade. Próximo objetivo é a gente ir pro mercado né? E... Ó, antes apagou tudo aqui ó. Como o gerador queimou lá no mercado, apagou tudo aqui. Aí a gente vai pro... Pro mercado de Brick Lane. Pra ativar o gerador né? Mas vou deixar pra próxima. Então pessoal, eu vou indo lá. Uma excelente terça-feira a todos vocês. Forte abraço e até a próxima. Deixa eu salvar de novo aqui. Fui! Não dá nem pra chegar nada.